Rádio Web dos Forrozeiros, a rádio que virou mania Sei que não é amor, o que você me prometeu Sei que não é amor, meu coração parou, morreu Não fazia nenhum medo, já tava postando foto pro seu atual Chorei, larga! Ela me fez ciúme usando estátuas dela, postando foto pro seu atual Não fazia nenhum mês que a gente se deixou, fiquei nervoso, meu coração travou E não fazia nenhum mês que a gente se deixou, fiquei nervoso, meu coração travou Sei que não é amor, o que você me prometeu Sei que não é amor, meu coração parou, morreu Sei que não é amor, o que você me prometeu Sei que não é amor, meu coração parou, morreu Ela me fez ciúme usando estátuas dela, postando foto pro seu atual Não fazia nenhum mês que a gente se deixou, fiquei nervoso, meu coração travou Não fazia nenhum mês que a gente se deixou, não fazia nenhum mês que a gente se deixou, fiquei nervoso, meu coração travou Sei que não é amor, o que você me prometeu Sei que não é amor, meu coração parou, morreu Sei que não é amor, o que você me prometeu Sei que não é amor, meu coração parou, morreu Sei que não é amor, o que você me prometeu Sei que não é amor, meu coração parou Sei que não é amor, meu coração parou, morreu Mais uma fatorzeira, choreira, gás Géu de vocações, o moral de Fortaleza O vaqueiro quer farra, o vaqueiro quer mulher É estourado o reino cabaré O vaqueiro quer farra, o vaqueiro quer mulher É estourado o reino cabaré Quando ele se levanta, toma logo uma gelada E liga pra sovinha, sair pra vaquejada Com ele não tem miséria, tem muita desmonteira Na mesa tem cachaça, o uísque, ré de boi Quando ele fica tempo, já sabe como é deixar o reino Que ele levou e corre lá pro cabaré Quando ele fica tempo, já sabe como é deixar o reino Que ele levou e corre lá pro cabaré O vaqueiro quer farra, o vaqueiro quer mulher É estourado o reino cabaré O vaqueiro quer farra, o vaqueiro quer mulher É estourado o reino cabaré O vaqueiro quer farra, o vaqueiro quer mulher É estourado o rei do cabaré Mais uma conclusão dele, Luciano Rei diretamente em um barra sobre o patrão Paulo Cidias de Maracanã, Maracanã O vaqueiro quer farra, o vaqueiro quer mulher É estourado o rei do cabaré O vaqueiro quer farra, o vaqueiro quer mulher É estourado o rei do cabaré O vaqueiro quer farra, o vaqueiro quer mulher É estourado o rei do cabaré O vaqueiro quer farra, o vaqueiro quer mulher É estourado o rei do cabaré Quando ele se levanta, toma logo uma gelada E liga pra sovinha pra ir pra vaquejada Como ele já tem miséria, nem muito é desvanteiro Na mesa tem cachaça, o vizinho e o vinho em gelo Quando ele fica medo, já sabe como é Deixa as gata que ele levou e corre lá pro cabaré Quando ele fica medo, já sabe como é Deixa as gata que ele levou e corre lá pro cabaré O vaqueiro quer farra, o vaqueiro quer mulher É estourado o rei do cabaré O vaqueiro quer farra, o vaqueiro quer mulher É estourado o rei do cabaré Fábio Pereira e Luciano Rei Falando de vaquejada Rádio M2 Forzeiro A rádio que virou mania A vaquejada começou e só se vê o loto Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Festa bonita desse jeito só tem no interior Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Cinco da manhã, acordo logo cedo Eu sou de matelar, mas eu tenho dinheiro Eu selo meu cavalo e vou pra vaquejada Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Valeu boi, vaqueiro, valeu boi O dinheiro acabou, liguei pro meu irmão Empenhei meu celular, a farra começou de novo Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Valeu boi, vaqueiro, valeu boi A vaquejada começou e só se vê o loto Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Festa bonita desse jeito só tem no interior Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Cinco da manhã, acordo logo cedo Eu sou de matelar, mas eu tenho dinheiro Eu selo meu cavalo e vou pra vaquejada Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Valeu boi, vaqueiro, valeu boi O dinheiro acabou, liguei pro meu irmão Empenhei meu celular, a farra começou de novo Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Valeu boi, vaqueiro, valeu boi Quando você imaginar E me perder vai ser tarde demais Vai sofrer, vai chorar E implorar pra voltar Mas seus preconceitos e os meus defeitos Vou dar um jeito de acabar Antes que eu enlouqueçar Antes que eu enlouqueçar Eu vou comprar um recifo pra selar É pra quando você querer votar Vai pagar o preço O preço de ferir alguém Vai pagar o preço O preço de machucar alguém Vai pagar o preço Paulo C. desde Maracanau Maracanau Quando você imaginar E me perder vai ser tarde demais Vai sofrer, vai chorar E implorar E implorar Pra voltar Mas seus preconceitos E os meus defeitos Vou dar um jeito De acabar Antes que eu enlouqueçar Eu vou comprar um recifo Pra ficar É pra quando você querer votar Vai pagar o preço O preço de ferir alguém Vai pagar o preço O preço de machucar alguém Vai pagar o preço Mais uma Fábio Pereira Falando de amor Gel de vocações O moral de fortaleza Mais uma Fábio Pereira A rádio web dos forzeiros A rádio que virou Agora que eu estou de bem com a vida Você vem atrás de mim Desculpa, não aceitei seu jeito Foi você que quis assim Saia pra balada com as amigas Me deixando aqui sozinho Chorando, pensando em ti Agora diz que tá arrependida E fez grande festeira E quer voltar pra mim Show! Sai pra lá Eu não quero mais você Prefiro a minha vida de solteiro Bebendo das laquejadas Até o dia amanhecer Show! Sai pra lá Eu não quero mais você Prefiro a minha vida de solteiro Bebendo das laquejadas Até o dia amanhecer Agora que eu estou de bem com a vida Você vem atrás de mim Desculpa, não aceitei seu jeito Foi você que quis assim Saia pra balada com as amigas Me deixando aqui sozinho Chorando, pensando em ti Agora diz que tá arrependida E fez grande festeira E quer voltar pra mim Show! Sai pra lá Eu não quero mais você Prefiro a minha vida de solteiro Bebendo das laquejadas Até o dia amanhecer Show! Sai pra lá Eu não quero mais você Prefiro a minha vida de solteiro Bebendo das laquejadas Até o dia amanhecer E tem-t-se em dar um teatelo ", amor e Sophias E tem-t-se em que eu morre E tem-t-se em que eu morre E também tem-t-se em que eu morre E tem-t-se em que eu morre